Pego meu carro Me beija com alguns amigos A ver se ponho a culpa no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acesa que és a cerveja pra te esquecer Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se ponho a culpa no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e rodo a cidade E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e rodo a cidade E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acesa que és a cerveja pra te esquecer E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer Obrigado.